Fala galera ligada no canal sobre skate, aqui quem está falando é o Guilherme Abi Hoje a gente está aqui em Fortaleza para a final do Circuito Brasileiro de Skate Street Que está acontecendo aqui na pista do Parque do Cocó E vocês vão acompanhar a final a partir de agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Luan Oliveira Salva de palmas para o moleque dele Anda demais Se inspiram Foi moleque igual um outro